Eu vou mostrar pra vocês o pepino refogado, gente, ó Agora nós vamos cortar ele, ó E como é prático, ó, e fácil, ó E gostoso, viu, gente, ó Esrolazinha, ó, finazinha Deixa eleger e rápido, ó Prende esse pepino refogado, gente Pode ir acompanhar com a carne Com a salada, só que eu vou fazer lá Eu tenho tomate, poçãozinha de tomate, gente, vocês estão vendo Tem a batatinha, ó Tem uma cenoura aqui, ó E o repolho, gente, ó Cortei pra ficar mais fácil Isso aqui é o comprimento do pepino refogado Então aqui, gente, ó A gente tem dois alhos, ó Nós vamos cortar aqui e botar na panela Ok, gente, nós vamos colocar essa colher de óleo, ó Se você tinha azeite, ainda melhor Vai refogar o alho Ok, gente, ó Vamos refogar o alho O alho Se tiver refogado, nós vamos colocar o pepino dentro E nós vamos colocar essa picadinha de sal Vamos cortar o gosto e sabor E nós vamos colocar a gamba Aqui, gente, vamos colocar o pepino dentro E refogar Aqui, gente, vamos colocar o pepino dentro E vamos colocar um copo d'água Muito gostoso, velho Agora nós vamos colocar num prato, gente, ó Aqui, ó Hum Tô com gosto na boca, gente, ó Muito gostoso, viu Aí, gente, ó Chegou a melhor hora, gente Pra gente saborear ele, ó Aí, gente, ó Uma delícia, ó Hum Aí, gente, ó Fácil na sua casa, gente É muito fácil Ô, maravilha Eu vou juntar essa aqui hoje Aqui com feijãozinho, gente É muito gostoso, viu